Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, então tô trazendo aqui, que é o seguinte. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês caudas e absorventes tamanho RN, né? Ou seja, tem a TU, né, que vai vestir de 3 a 15 quilos, em sua grande maioria. E a RN, ela já é menorzinho, vai vestir até os 5 ou 6 quilos no máximo. Tudo que eu for mostrando aqui nesses vídeos, o link vai estar certinho aqui na descrição. O que é descrito e o link logo em seguida. Tudo que aparecer no vídeo, o link tá aqui na descrição. E por serem produtos do AliExpress, tá também o link do Melios, que é a plataforma de cashback pra vocês conseguirem economizar ainda mais. A Happy Flute, que tá no meu top 2 ali de marcas do AliExpress. Começando, né, por um kit com 10 absorventes, que são de bambu por fora, duas camadas de bambu, que são as externas, e duas de microfibra na parte de dentro. Legal que não temos cupom do vendedor nem nada pra esse item, só que este item específico, esse lote de absorventes, está em promoção. Ou seja, tá 10 absorventes de bambu, 4 camadas, por R$58,10. Ou seja, tá saindo R$5,80 cada absorvente. Lembrando que é um absorvente pra fralda RN. Ele é menorzinho, tá? Tá valendo super a pena, tá muito em conta. Se você comprar agora esse absorvente RN pra usar na fralda RN, não significa que quando você for pra fralda TU, você perdeu esse absorvente, tá? Você tem duas opções, desapegar, né, por um precinho ali bem bacana, se eles estiverem bem cuidados, ou continuar utilizando. Porém, aí, o que você pode fazer? Comprar, né, os absorventes TU e colocar o RN no meio ali das combinações de absorventes. Então, dá ainda pra continuar utilizando. Porém, não dá pra utilizar somente absorvente RN numa fralda TU, porque vai faltar absorvente num pedaço e a fralda vai vazar. Próximo item, né, fraldas RNs que versem de 3 a 6 quilos. Essas fraldas são do modelo A e O, ou seja, nessa parte aqui do meio tem absorventes ali costurados. Como eu disse no começo do vídeo, né, é uma fralda legal, porque já tá ali com os absorventes, mas você vai precisar tá colocando um pouquinho mais conforme a criança vai crescendo. E tem o tempo de secagem que é um pouco maior. Tem mães que gostam pela praticidade na questão de utilização, porém eu não vejo tanto essa praticidade na hora de lavagem, tempo de secagem. Então, capa e pócteas são as minhas preferidas, mas como cada um tem a sua preferência, eu tô trazendo todos os tipos de produtos que eu encontrei pra RN. Próximo item, né, também uma fraldinha RN... É fraldinha? Isso. Não é uma fralda RN, porém essa daqui é no modelo capa. Tá saindo por R$22,73. Cada fraldinha também tá em promoção, que vai acabar em breve, nas próximas horas. Essa fralda tá na promoção de que, a cada R$150,00 que vocês gastarem, tem R$15,00 de desconto. Então, vale super a pena aproveitar. Tem várias estampas aqui pra vocês estarem escolhendo. Diferencial dela é que o fechamento aqui na cintura do bebê é em velcro, o que é muito legal, porque ajuda na hora de ajustar na cintura da criança. A gente consegue fazer um ajuste muito mais perfeito, né, do que na questão de botões. E essa fralda a gente pode comprar só a fralda, que é os R$22,73 que eu mencionei. Ou a gente pode comprar com um absorvente, que vai pra R$27,47. Ou com dois absorventes, que vai pra R$32,21. Com dois absorventes é o que tá valendo, assim, muito mais a pena, além de ser também muito mais prático, né? E aqui, por exemplo, se vocês comprarem cinco fraldas, já vai passar de R$150,00. Então, já vai ter R$15,00 de desconto e vai ficar R$135,00 cinco fraldas com dois absorventes cada uma. Então, vale super a pena, tanto o preço quanto a praticidade pra fazer essa compra, né? Lembrando que ainda tem os outros descontos, né, como o Melhos, pra entrar aqui. Próximo item, que também tá na promoção de R$15,00 de desconto a cada R$150,00 a gasto, é essa outra fralda aqui, também pra recém-nascido, também no modelo capa. Porém, na parte da cintura, são em botões, tá? Tem algumas estampas aqui pra vocês estarem escolhendo, ó. A primeira é em velcro. Desculpa, não é em botão, ó. É em velcro. É, o fechamento da cintura também é em velcro, tá? R$22,73 e tem a opção só a fralda com um absorvente e com dois absorventes. O preço tá o mesmo do item anterior, mas eu trouxe esse link também porque variam as estampas. Então, pra ajudar vocês a terem mais opções de estampas, eu trouxe os dois itens. Por mais que estejam com o mesmo valor, os links são diferentes.